Na sede do SESC Senat, em Pato Branco, a campanha do Maio Amarelo foi oficialmente lançada. O mês destinado para um trânsito mais seguro terá inúmeras ações educativas com a participação de entidades e órgãos ligados à segurança. Nós iniciamos hoje a campanha do Maio Amarelo. O objetivo dessa campanha é trazer a população para que, através de suas ações, de seu comportamento, possa, juntamente com os órgãos envolvidos no trânsito, na mobilidade, reverter o número de acidentes em nossa cidade. Os acidentes impactam diretamente na qualidade de vida, nas políticas públicas. É um custo significativo que o poder público direciona em relação ao tratamento de pessoas, de pacientes que se envolvem em acidentes de trânsito. Em razão de todas essas situações que envolvem o poder público, é importante e imperativo aos órgãos, às entidades, envolver a comunidade. É através do comportamento da sociedade que poderemos reverter esse quadro. O diretor reforça que o mês de maio intensifica-se estas ações preventivas, mas o trabalho em busca de um trânsito mais consciente acontece o ano inteiro. É importante destacar que o trabalho desenvolvido por essas ações ocorre a todo momento, o ano todo. Entretanto, no mês do maio amarelo é que damos ênfase e destacamos esse trabalho, buscando conscientizar a população, a sociedade, de que ela é o principal componente na reversão desse quadro. Ou seja, por meio da atitude de cada um, de cada condutor, de cada pedestre, é que teremos um trânsito melhor para todos. Representando a Polícia Militar, Tenente Drummond destaca a importância de incluir ações nas escolas. É bastante importante a campanha, como a gente mencionou aqui na própria reunião. As ações com autuações são importantes, mas a educação anterior, antes da punição, a educação é muito importante. Nós comentamos aqui a respeito em relação a levar isso às escolas, para nossas crianças já, inclusive, cobrar dos pais, quando não colocam cinto, quando não respeitam um semáforo. Então, essas ações são importantes para levar a educação e a conscientização das pessoas. Elas precisam entender que, às vezes, um simples acidente mobiliza diversas equipes, diversos órgãos, que deixam de, às vezes, dar outro atendimento por uma situação de imprudência. Infelizmente, ainda há muito o que se melhorar. A gente ainda percebe que muitas pessoas ainda não respeitam as leis de trânsito, como a questão do cinto, cruzamentos, conversões proibidas. Então, a importância da campanha é essa, levar essa conscientização, levar essa informação, que não é só a questão de uma multa, não é só a questão de uma infração de trânsito, mas que se envolve vidas. Os números demonstrados pelo SAMU preocupam, passando de 200 acidentes de trânsito somente neste ano. Como SAMU, nós trazemos os números, né, dos números de acionamentos para o 192, referente a acidentes de trânsito no primeiro quadrimestre de 2024, então, de 1º de janeiro a 30 de abril, mostram 239 acionamentos para acidentes de trânsito em Pato Branco. Desses, 28 foram atropelamentos. Então, são números que chamam a atenção, porque são causas evitáveis, na grande maioria das vezes, né, então, envolvem aí a questão do minuto de distração, um segundo de distração, né, é o comportamento no trânsito, é o pegar o celular, a velocidade, não cuidar, realmente parar, né, no sinal vermelho, não aproveitar o sinal amarelo como algo que é para acelerar ainda mais. Então, tudo isso é comportamento, e é o comportamento de cada um de nós. Neste ano, a programação do Maio Amarelo foi lançada na sede do SESC Senat, inaugurada há poucos meses. Para nós, do SESC Senat, hoje, poder anfitrionar todas as entidades, o governo municipal, as empresas interessadas em trabalhar um tema tão importante para a segurança no trânsito. Nós, enquanto SESC Senat, que somos uma escola de profissionalização, esse tema da questão da condição segura, do respeito à legislação, de tudo começa pela pessoa, seja ela pedestre, seja ciclista, seja motorista profissional, todos somos o trânsito. E, nesse ano, o Observatório Nacional trouxe esse mote, né, que a paz começa com você. Então, está realmente nos dando a responsabilização de fazer certo.